Olá pessoal, sou Rafael Oliveira, técnico da empresa Taranto. Taranto é uma empresa fabricante de juntas, retentores, parafusos de cabeçote e embreagens e também trabalhamos com a parte ferramental, com o torquímetro e goniômetro, que é a ferramenta de torque angular. Aqui nós temos o kit de embreagem Taranto EK240-900-1 e vamos iniciar o processo de montagem. Então aqui, encostando todos os parafusos do volante do motor, para posteriormente aplicar o torque. Aqui a ferramenta de torque por força, ou quilos ou newtons metro, que será aqui aplicado conforme a determinação do fabricante do motor. Agora vamos iniciar o processo de montagem do nosso kit de embreagem. Nós temos dois formatos de montagem de um kit de embreagem. Nós temos a montagem com o platô armado, como nós chamamos, com o aperto em X. Ou nós temos no formato desarmado, que tem que ser feito em uma prensa, desarma a placa de pressão, coloca aqui, coloca-se um cabo de vela na mola membrana e consegue-se fazer a montagem com o platô desarmado. Então nós temos esses dois formatos. Nós faremos no formato com ele armado, o aperto em X dos parafusos, para que não tenha nenhum tipo de empenamento, nenhum tipo de desnível da mola membrana, das linguetas da mola membrana. Então, por esse motivo, o aperto em X. Aqui nós temos a ferramenta para centralização do nosso disco de embreagem. Então vocês podem ver, o nosso disco de embreagem aqui está solto. Então, você tem que centralizá-lo com o orifício do virabrequim. Então aqui nós temos a ferramenta para guiar o nosso disco de embreagem. Vamos aplicar ela. Centralizamos o disco de embreagem. E agora sim, nós podemos finalizar o aperto do nosso platô de embreagem. Vamos encostar todos, um a um. Para aí sim, iniciar o aperto. Todos encostados. Então o nosso disco ainda fica um pouquinho solto, mas já está centralizado com a ferramenta. Agora nós vamos iniciar o processo de aperto do nosso platô. Então vamos lá. Aplica um pouco de aperto de um lado. Esse é o aperto em X que eu falei para vocês. Vamos aplicar em uma outra ponta. Vamos trazê-lo para uma outra ponta. Vamos levá-lo para uma outra ponta e assim por diante. Para que esse formato de aperto? Por quê? Qual a necessidade? Conforme eu vou torqueando, vocês podem perceber que a mola à membrana vai chegando um pouco mais próximo ao nível do platô. Por esse motivo, nós devemos torquear o platô nesse formato. Um outro motivo, se você apertar mais um lado do que o outro, você vai ter um desnível das molas membranas. Isso, depois de estar montado no veículo, na hora que o proprietário do carro for acionar o pedal, soltar o pé do pedal, pode ocorrer a trepidação e algum outro tipo de problema. Por esse motivo, nós fazemos esse procedimento. O outro formato de montagem também é bem simples. Colocando o platô na prensa, você consegue desarmar a mola à membrana, coloca-se um cabo de vela ou algum tipo de mangueira para deixá-lo desarmado e aí sim, quando você vem com ele para a montagem, ele já está no formato desarmado. Então não corre o risco de ter algum tipo de empenamento. Você coloca-se com ele desarmado, torquece todos os parafusos e posteriormente você retira o calço, que seria o cabo de vela ou a mangueira, conforme falei para vocês anteriormente. Finalizado a montagem do nosso kit de embreagem, nós vamos dar continuidade à montagem do nosso motor. Então agora vamos prosseguir com a montagem do bloco no veículo e posteriormente a colocação do cabeçote. Para mais informações sobre os nossos produtos, sobre os produtos Taranto, acesse www.taranto.com.br. Lá vocês vão ter acesso às novidades, os lançamentos, catálogo eletrônico, entre outros assuntos. Tchau. Tchau.